Nos últimos 40 anos, a China fez uma revolução econômica. Então, a partir do final da década de 70, a gente vê uma transformação bastante grande que traz a China para um dos líderes mundiais novamente, como está agora. E eu queria que você falasse um pouquinho o que aconteceu para que essa revolução tivesse lugar e tivesse essa prosperidade toda. O que é, então, essa revolução econômica chinesa? Marta, a década de 70, de 1970, marca a abertura econômica da China. Isso é super importante a gente pontuar. Você tem o início da história do comunismo na China, a partir da Revolução, em 1949, e o período de uma extrema pobreza. Inclusive, foi esse período onde a minha família veio para o Brasil, muitas das minhas familiares foram para outros lugares do mundo e você teve um êxodo muito grande. E internamente na China, você tem o fenômeno, ou a situação do comunismo e, principalmente, da abertura. E nesse período, nesse processo de abertura, aí trazendo até um pouquinho das nomenclaturas e visões que a gente tem no Ocidente, ou principalmente no mercado de tecnologia, o presidente, na época, o chairman, na época, eles começaram a ter uma visão de vamos testar o que faz sentido para depois expandir. Então, o Shenzhen, que é reconhecido como um dos grandes hubs de tecnologia, foi usado quase como um MVP. Eles, internamente, até pensam muito nisso. Então, um hub de teste para ver se dá certo, para ver se algumas modalidades, algumas estratégias que são diferentes do que eles estavam acostumados poderiam funcionar. Então, nesse período, teve abertura, iniciou-se o desenvolvimento da indústria, da base industrial, principalmente no sudeste, no sul, sudeste da China, e, por fim, um processo de abertura maior com algumas potências mundiais. E a gente também lembra bastante do início das relações com os Estados Unidos, com o Nixon, que foi para lá, começou a visita, e também a questão da própria posição da China na ONU. Então, assumindo a posição que anteriormente era de Taiwan, que é a República da China, reconhecida como República da China. Então, você tem uma série de fatores que começaram a criar as bases. Então, não é um processo de um dia para o outro. Você mencionou 40 anos, no final das contas, e, no final, os chineses sempre olham muito também do longo prazo. Faz parte da cultura asiática, da cultura chinesa, de uma forma geral. Até existe uma expressão que é usada, talvez, como uma brincadeira. Perguntaram para o Mao Zedong o que ele achava da Revolução Francesa. Ele disse que era muito cedo para avaliar os resultados. Isso, então, você percebe como, muitas vezes, é uma brincadeira, mas é uma visão de longo prazo. Então, quando a gente olha sempre para a nossa vida útil, a gente sempre quer avaliar para o agora, o ano, o mês que está acontecendo, o dia. Mas, quando você tem uma cultura tão longa, então, eles conseguem extrapolar isso e conseguem pensar um prazo maior. E aí, é importante também a gente refletir sobre o modelo político, o modelo econômico também, de uma forma geral, que a gente chama de comunismo, mas ele talvez seja um dos modelos mais adequados para a cultura chinesa, a cultura mais social, que sempre foi assim. Então, todas as condições e as situações que existem na China é muito reflexo também da cultura que existe, o que facilita, o que viabiliza, de fato, esse modelo, Marta. É muito interessante. Além dessas coisas que você falou, óbvio, né? Abertura. E aí, é muito interessante ver um paralelo com inovação, né? Com inovação, você precisa de colaboração, você precisa de abertura, você precisa de ter trocas, MVP, a China é um país gigante, então as complexidades são muito altas e você não consegue soluções sem pegar um modelo que teste antes de aplicar em um todo, isso é incrível. Mas tem também a parte da tecnologia. Obrigado, gente.